Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se! Toque no sininho e escolha a opção Todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. E também deixe o seu joinha, o seu gostei, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Deixe o seu comentário e se você quiser compartilhar esse vídeo, eu fico muito grata. Vamos iniciar a leitura de hoje? Primeiro Reis, capítulo 4, os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes, sacerdote Azarias, filho de Zadok, Escrivães, Eliorefe e Aias, filhos de Sizá. Conselheiro do rei, Josafá, filho de Ailude. Comandante do exército, Benaías, filho de Joiada. Sacerdotes, Zadok e Abiatar. Chefe dos administradores dos distritos. Asarias, filho de Natan, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natan. Encarregado dos servidores do palácio. Aissar, encarregado dos trabalhadores forçados. Adonirão, filho de Abda. Salomão nomeou doze homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos aos seus distritos para o rei e o seu palácio. E cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês inteiro. São estes os nomes desses doze administradores e dos seus distritos. Ben-Ur administrava a região montanhosa de Efraim. Ben-Dequer administrava as cidades de Maas, Salabim, Bet-Semes, Elom e Bet-Anã. Ben-Ezede administrava as cidades de Arubote e Socor e todo o território de Éfer. Ben-Abinadabe era casado com Tafate, filha de Salomão, e administrava toda a região de Dor. Ben-Banã, filho de Ailude, administrava as cidades de Taanáque, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-Semes, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel-Meolá e Joquimel. Ben-Geber administrava a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argobi, em Bazã, onde havia ao todo sessenta cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ben-Abinadabe, filho de Ido, administrava o distrito de Manaim. Ben-Abinadabe, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, administrava o território de Naftali. Ben-Ana, filho de Usai, administrava a região de Aser e a cidade de Belote. Ben-Abinadabe, Josafá, filho de Parua, administrava o território de Issacar. Cimei, filho de Elá, administrava o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, administrava a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos Amorreus, e por Og, rei de Bazã, no território de Judá, também havia um administrador. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3 mil quilos de farinha de trigo e 6 mil quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corsos e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tivisa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança e de uma ponta do país a outra, cada família tinha os seus pés de uvas e figos. Salomão tinha 4 mil baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12 mil cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos e que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimento tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3 mil provérbios e compôs mais de mil canções. Falou de árvores e plantas desde os cedros do Líbano até o Issop, que crescem nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. 1º Reis, capítulo 5. Salomão prepara a construção do templo. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem. Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai. O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidon. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse, Louvado seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte, Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. E assim Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão fornecia a Irão duas mil toneladas de trigo e quatrocentos mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de trinta mil trabalhadores forçados e pôs a dona Irão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em três grupos de dez mil homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa oitenta mil homens a fim de cortar pedras e setenta mil homens para carregá-las. Ele colocou três mil e trezentos chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo as ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Bíbulos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. 1º Reis, capítulo 6. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu três andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura e as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura e as do andar de cima 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo, assim as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvissem o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo, e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim, o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu três andares de salas encostadas nas paredes do templo e ligados com ela por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão, se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim, Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoale foi feito de pinho. Na parte de trás do templo, foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O Lugar Santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos dois querubins de madeira, de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Os dois querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha duas asas, e cada asa media 2 metros e 20 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era 4 metros e meio. Os dois querubins foram colocados no Lugar Santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Os dois querubins eram folhados a ouro. As paredes do Lugar Santo e do Lugar Santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das duas divisões era revestido de ouro. Na entrada do Lugar Santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folhadas a ouro. Para a entrada do Lugar Santo, foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia duas portas de duas folhas, que eram feitas de pinho, e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folhadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros, que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedra. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. No décimo primeiro ano do reinado de Salomão, no oitavo mês, o mês de Bul, O templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou sete anos para construí-lo. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje, e eu agradeço a você que ficou até o final comigo. Desejo um dia vitorioso! Deus abençoe sua vida!